O elenco havaiano esteve em campo no gramado da ressacada nesta terça-feira. Com a saída do técnico Lisca, anunciada na noite de ontem, Marquinhos Santos e Fabrício Bento comandam a equipe nos cinco últimos jogos do Brasileirão. Sem poder contar com o goleiro Vladimir, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o atacante William Potker com uma lesão no adutor da coxa, a equipe vai a Cuiabá com a esperança de um bom resultado e continuar na briga pela permanência. Dois profissionais com relativa experiência no futebol, o Marquinhos e o Fabrício dentro de campo. O Fabrício também foi atleta do Havaí, fez gol clássico, é um cara que representa muito os valores do Havaí. Marquinhos nem se fala, talvez o maior ídolo do clube. E a gente conta muito com eles, mas a responsabilidade, claro, eles são parte de uma equipe, a responsabilidade é mais coletiva. Eles colocaram aí o nome deles e a reputação à frente desse projeto em ajudar o Havaí, a qual essa diretoria é muito grata. Mas a responsabilidade, nós estamos todos no mesmo barco, porque se o Marquinhos e o Fabrício tiverem sucesso nesse final de campeonato, a minha gestão vai ter sucesso, os atletas vão ter sucesso. Então a gente está dentro do mesmo barco. A entrevista coletiva completa com o presidente está disponível na TV Havaí. O Leão enfrenta o Cuiabá, quinta-feira, às 8 da noite, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Informação oficial do Leão é na TV Havaí.